O vídeo a seguir traz depoimentos de Dóris Monteiro, ilustrados por fotos de arquivo. Nas imagens recentes, ela aparece de cabelos loiros até a altura dos ombros, brinco de pérolas, roupa escura de manga comprida e uma echarpe rendada na cor creme. Está sentada em um estúdio de gravação. Brasil Memória das Artes, Dóris Monteiro, no Projeto Pixinguinha. Eu fui criada no Viver porque meu pai era faxineiro do prédio, onde hoje em dia eu sou proprietária de um apartamento e moro lá. E nós morávamos, como faxineiro, morávamos lá em cima, num quarto. Foto de Dóris, de biquíni, nos anos 1960. Depois ele foi ser porteiro, do lado, na Carvalho de Mendonça. E lá é que eu conheci o Alcide Gerardi, que fugia de mim como um diabo foge a cruz. Ele dizia, ai meu Deus, lá vem aquela garota, ela quer que eu leve ela para a Rádio Tupi. E ele já saia correndo, porque ele não queria que eu entrasse em rádio. Ele falava comigo e tudo. E eu aí pedi à minha mãe que fosse comigo conversar com ele. Minha mãe disse, olha, se o senhor quiser levá-la para fazer um teste na Rádio Tupi, eu vou junto com ela e vou deixar, porque ela não come, não dorme, nada. Ela só pensa nisso. Fotos de Dóris Monteiro no show do Projeto Pixinguinha. Aí fomos nós para a Rádio Tupi. Fiz um teste com o Almirante e com o Aldo Viana. Eu passei no teste. O Almirante achou ótimo. Meu Deus, ela tem uma nozinha tão gostosa, assim, tão macia. Pronto, já no dia 23 de abril de 1951, eu assinei meu contrato com a Rádio Tupi. Na Rádio Tupi, para mim, foi muito bom. Eu conheci Lúcio Alves lá. Foto de Lúcio Alves cantando e tocando violão. E eu me lembro quando o Almirante me chamou e falou, olha, você vai fazer um programa com o Lúcio Alves. E eu falei, eu não vou fazer não, senhor. Aí ele falou, o que é isso, menina? Como é que você vai desobedecer o diretor da sua rádio? O que é isso? Aí eu falei, mas eu não vou poder fazer o programa. Mas por que você não vai poder? Porque eu vou desmaiar. Na hora que eu conheci o Lúcio Alves, por quem eu sou desesperadamente fanática, eu não vou conseguir fazer o programa com ele. Foto de Lúcio Alves e Dóris Monteiro. Ele conversou comigo, me apresentou ao Lúcio. Eu tremia, sabe? Porque o Lúcio, para mim, é o máximo. É ele o Dick Farney. No estúdio, Dóris ouve a música. Fecha os olhos e inclina a cabeça para trás. Fala de umas coisas Foto de Lúcio Alves cantando. Que eu não posso acreditar E doce é sonhar, é pensar Que você... Ai, Lúcio, que saudade. Dóris tem os olhos cheios d'água. Que saudade eu tenho de você Como eu E você cantando E você como meu irmão, meu amigo Mas a ilusão Ela fecha os olhos Suspira Dói no coração de quem Sonhou Sonhou demais Move os lábios Acompanhando a letra da música Que coisa moderna, né? Que voz linda Fotos do show de Lúcio Alves e Dóris Monteiro Sim, este seu olhar Promessas fiz Quando encontro meu Fiz projetos Pensei em tanta coisa E vem E vem o meu coração Que só E doce é sonhar Eu posso ser feliz Eu tenho este amor para dar O que é que eu vou fazer Se eu tenho este ser Esse disco Foi uma produção do Maurício Tapajós No estúdio, ela segura a capa de um disco de vinil Dóris e Lúcio no Projeto Peixinguinha Levou essa ideia lá para o Deon E o Milton Miranda Que era o diretor Achou espetacular E esse disco vendeu a beça E foi um dos trabalhos mais bonitos que a gente fez Esse projeto foi Meu Deus, como eu gostaria que voltasse E a gente cantava para um público maravilhoso A gente podia mostrar o nosso trabalho Páginas de jornal com reportagens sobre o show Viajava e ficava, às vezes, dois, três dias em cada cidade Era fora de série Era or com cor Foi esse projeto Peixinguinha Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Foi esse projeto Peixinguinha Na minha vida artística Fotos de Dóris cantando com Lúcio Alves A gente tinha chance De cantar Em todo o Brasil Tamborinha avisou Cuidado Violão respondeu Espera Cavaquinho da cor Dobrado Quando a pito chegou Já era Veio o sudo e bateu Tão forte Que a cuica Gemeu de medo E o pandeiro dançou Que só te fazer samba Não é brinquedo Não Todo mês de fevereiro Morena Carnaval te espera No estúdio, ela acompanha a gravação Balançando levemente o corpo Se ele pega no teu corpo Vai ter gente enlouquecida Querendo entender A tua dança Ou querendo saber Da tua vida Ou querendo entender A tua dança Querem saber Da tua vida Que bom A gente Escutar as coisas Que a gente gosta Eu queria falar Desse acompanhamento Maravilhoso Ricardo Júnior Foi ele que fez os arranjos Pro CD E fez os arranjos Pro projeto Pixinguinha Pra mim E para o Lúcio É um excelente tecladista Hoje em dia Nós estamos casados Porque nós já vivemos juntos Há 40 anos Sei lá Mais ou menos isso Foto de Dóris cantando No estúdio Ela canta Acompanhando a gravação Aí luz E com aquela velha amizade Aquele papo furado Todo fim de noite Num bar do Lembrando Meu Deus do céu O tempo bom Tanto chope gelado Com os sonhos abertos Meu Deus Quem diria que isso iria Se acabaria Músicas É isso aí E até fevereiro De Sidney Miller A banca do distinto De Billy Blanco Se você se importasse De Peter Pan Este seu olhar E promessas De Tom Jobim Mudando de conversa De Maurício Tapajós E Hermínio Belo de Carvalho Todos os áudios E fotos deste vídeo Fazem parte dos acervos Sonoro e visual Da Funarte Digitalizados pelo projeto Brasil Memória das Artes Vídeos Brasil Memória das Artes Portal das Artes Fundação Nacional de Artes Funarte Ministério da Cultura www.funarte.gov.br Patrocínio Petrobras Itaú Cultural CSN Vídeos Brasil Memória das Artes Vídeos Brasil Memória das Artes Vídeos Brasil Memória das Artes